E aí pessoal, beleza? Já caguei-me aqui na área de volta com Elden Ring e estamos aqui com o Nisudo, nosso foiceiro nesse dia chuvoso, em frente a esse castelo aqui, onde estamos? Estamos aqui em Liúria, se eu não me engano, né? Vamos entrar nesse castelo? Eu estou com um certo receio de explorar ele sem ter visto tudo que eu posso ter aqui ao redor, mas se o chefe ou o conteúdo lá dentro for muito difícil, a gente sai e continua a exploração aqui na área de fora. Consigo entrar? Consigo. É agora, hein? Finalmente, depois desse tempo todo. Eu estou sem treinar com a minha... Onde eu vim parar? Ah, eu vim parar lá atrás, na mesma entrada, vendo lá pela ponte da velha. Vou só descansar aqui? Porque se eu morrer, eu venho daqui, né? Lá nisso dá para dar aquela subidinha de nível? Não, falta muito. Vamos lá, o que que temos aqui? O que que nos aguarda? Ó, o elevadorzão aqui, hein? Ah, é subindo? Pensei que a gente fosse descer. Deixa eu ligar a minha lanterninha logo aqui. Chegamos. Vamos lá, chegamos. Vamos dar logo esse elevador aqui para baixo. Se eu morrer. Academia de raia lucária. Por enquanto, tranquilo. Não tem nada. Nenhum inimigo aqui para atrapalhar. Só essa névoazinha com essa chuva. Ih, rapaz. O pessoal aqui é mágico, hein? Beleza, eu tô com... Calma aí. Talismã que protege contra dano mágico. Protege que eu digo reduz, né? Opa, opa. Opa, opa. Olha que não conseguiu. A, a foice é muito bom. O alcanço dela é muito grande. gente. Deixa eu ver se eu tenho algum outro equipamento que ajude a proteger contra dano mágico. Ó, tem esse capacete aqui, que eu não testei, mas eu vou ficar pesado, né? Aumenta bastante, dando mágico, proteção. Mas esse aqui aumenta um pouquinho. Isso aqui aumenta bem mais, mas é muito feio. Isso aqui aumenta muito. Não, nem tanto. Aumenta tanto quanto esse chapéuzinho. Mas esse aqui aumenta muito, mas eu fico muito pesado, cara. Ó, a carga pesada. A não ser que eu tire o escudo. Caraca, tô, tô assustador, né? Olha lá. Aquele olhão. Vamos lá, vamos. Ó, mágico, oito. De defesa mágica, oito ponto oito. Aqui protege mais. Dez, cara. Doze, ah, cara, não. Vamos, vamos, vamos assim por enquanto. Porque até então tá ok. A gente precisar. Ah, são esses caras chatos, né? Não, não, não. Não, não, não. pronto mereceu hein tem mais alguém para cair aí e olha lá safado lá em cima a ponte e dá para ler isso aqui não tem aqui para trás pedra de forja tá bom para onde eu vou a caminho aqui para o lado do outro lado tem não beleza para o meu primeira fogueira e aqui dentro e eu vou recuperar aqui e vamos lá vamos lá e sai ali acho que aqui parece que tem item agora para onde eu vou vai deixa eu ver como é que é meu especial aqui é só um giro só por que que ele explodiu minha foice tem sangramento não reparei ah minha foice tem sangramento vai lá nisso não depois eu vejo eu queria colocar essa foice encantada com alguma coisa e o caminho é para baixo ou para cá e parece que o caminho é para cá então ali deve ser opcional né ali em cima vamos lá e parece ah tinha que ser né e aí ele sugou minha meus pontos de foco ou foi impressão minha o que é que temos aqui imitação da graça vamos usar isso aqui para ir recuperando nossa vida enquanto isso um cantinho vai ainda tenta atacar duas vezes né caraca 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 quanto bicho ah ele subiu meus pontos de foco também não que não é que nós não 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 Acabou, né? Que porra. Desidratado. Desidratado. Prova de feitiços. Isso é a prova de bebida, né? Prova de álcool. Vamos lá. Explorando aqui com cautela. A gente fala cautela, mas na verdade é explorando com medo, tá? Sai de perto porque botando a ponte aqui não vai ser muito bom, não. Pô, o alcance da força tá muito bom, cara. Brilhou ali. Eita! Da onde vocês vieram? Uma flecha aquilo? Eu juro que eu vi uma flecha no cantinho ali da torre. Opa, como é que eu subo aqui? Eu venho de algum lugar, né? Aí, ó. Quantas flechas? Será que alguém tá atirando flecha em mim? Eu não vi ou já tava na parede? Tá. Crítico. Oi. Pô, mas não perdeu nada, hein? Com cuidado. Eita, deu uma travada feia aqui. Calma aí. Ó, fiquei curioso. Será que dá pra pular ali embaixo? Ou a gente chega lá por outro caminho? Cara, eu tinha que ter descansado na fogueira até amanhecer. Porque se eu cair, eu não tô vendo como é que eu volto. Só descer. Tá. Morre. Morre. Caraca, é muito bom o alcance dessa foice. Pô, mano, vai parar de ver cachorro também. Mais um cachorro ali. Vamos matar logo ele. Tinha que ter, né? Primeira vez, né? Passar aqui devagarinho, tentar explorar. Segunda vez. Ah, será que é aqui que vai lá pra baixo? Isso. Vamos achar vindo esse barulho. Ah, daqui. Nossa, uma vez a gente vai passar correndo por aqui. Alguma coisa aqui. Tem um itemzinho aqui no cantinho. Um pouco de melo. Um pouco de melo. Lança espectral. Pô, eu tenho que dar uma olhada nas minhas cindas da guerra. Que eu tô só com um ataque giratório aqui. Ah, então se eu cair lá de cima, eu caio ali e dá pra voltar por aqui, né? Imagino. Ou não, ali tá a ponte. Ali tá a ponte. Bom, limpamos aqui. Deixa eu só confirmar. Dá umas travadinhas aqui. Não, não. É lá do lado de lá que a gente tem que cair. Bom, vamos entrar aqui. Nada aqui. Caraca, é muito caminho pra explorar. Ah, lá. Lá que eu queria ir, cara. Eu acho que eu vou pular lá, hein. Opa. Ah, tem item ali. Ih, o que é aquilo ali? Alguém tá fazendo invocação? Não. Bem, ó. Não. Boa. Força da gravidade. Foi isso aqui que me puxou, né? O que que eu tava guardando aqui? Pedra de forge. O que que é isso aqui? Um beco sem saída? A gente tem que descer mesmo? Ah, ou subir, né? Cara, eu vou pular lá. Não tô nem aí. Eu vou lá, eu vou voltar lá e vou pular. Aquele negócio lá vai me deixar... Curioso por muito tempo. Ele vai pular logo. Se livrar logo disso. Portinho aqui. Era pra cá, né? Será que eu não tenho mais volta? Não, triste. Cadê esse aqui do lado? Um, dois, três. Cuidado, tá pronto. O cara tá pronto pra me abraçar. Opa, um set de cavaleiro. Pô, vamos dar uma olhada nele, porque se for bom contra dano mágico... Começar com o peitoral, é isso aqui, né? Bom, é bem mais pesado, mas é bom contra mágico. E cariano. Isso aqui. E um capacete. Eu vou botar uma olhada nele, mas o meu que eu tô agora é muito bom contra dano mágico. Nossa, mas é muito feio também. Cara, não representa... Nossa, beleza. Eu vou botar o sete. Esse homem é muito feio, cara. Aí, agora sim, ó. Agora eu tô um guerreiro aqui. De acordo com a cultura local. Como é que a gente volta? Caminhozinho ali. Aqui dá pra descer mais. Bem, a gente tem que dar um jeito de voltar. Ah, dá pra voltar por aqui. Beleza. Bom, bom. Valeu a pena. Ganhamos um sete aí, bonitão. Agora a gente vai... Deixa eu tomar lá uma poção aqui de... Por uma parte que provavelmente a gente vai morrer de besteira. Porque vem, a gente vai cair. Vou pular aqui. Agora onde é que eu tenho que descer? Pra cá, né? Faço que eu caio. Com licença, senhor. Mais nenhum inimigo aqui em volta. Bom, se esse lado ali sobe, provavelmente dá pra descer aqui pelo outro, né? Vamos só explorar aqui essa... Região. Antes de avançar muito aqui, dá pra descer, né? Será que tem segredos lá pra baixo? Ou desce até a morte? Então, fica aqui um ponto. Ah, tem uma caverna aqui, eu não vi. Pra gente explorar aí pro futuro. Dardos... Uma entradinha ali, mas vamos olhar pra cá antes de entrar. Tem um item roxo ali, né? Como é que a gente sobe lá? E uma outra passagem aqui. Mais um item aqui, runa. Não é mais nada, né? Aqui dá pra pular ali em cima, mas o que que eu faria aqui? Nada. Vamos lá, vamos entrar aqui na... Construção. Uh, maravilha. Cara, já que eu... Quantas almas eu tô? Já que eu salvei aqui... Vou ativar lá os negócios. Vamos descer lá o... O elevador. Vamos ver o que tem lá pra baixo. Só não desci antes, porque a gente ia ter que andar muita coisa pra chegar aqui novamente. Agora, se eu morrer, tem uma fogueira ali do lado. Então, o melhor momento pra explorar é agora. Aqui. Ficar de olho em lugares pra pular. A gente tá descendo muito, hein? Opa, ali tinha um caminho. Do lado de lá. Vamos cair... Cai aqui no carrinho. O que é isso? Não, calma aí! Eu tava distraído aqui. E aí, né? Não, não... Eu não queria morrer isso aqui. Essa aqui que é a dano de ferro que vai me levar pra longe. Não! Perdemos o foco, se foi isso. Não seja, não seja, não seja. E é... Lá se vai... Nosso objetivo de exploração, né? E eu não posso voltar... Enquanto eu não encontrar uma fogueira. Inimigo ali? Tem. Aqui eu tinha que usar proteção contra fogo, né? Eu imagino. Pô, eu vim pra cá sem item, né? Praticamente. Mas não, recarregou tudo. Ai, meu pé. Queimou o dedão. Nossa, eu não vi os mozeros. Caraca, tudo isso fica de borboleta. Meu dedão. Eu acho que eu vou colocar... O que regenera? HP. E havia outro por trás, né? Aquilo, uma caverna? Não sei se eu quero entrar nela agora. Eu quero continuar explorando aquela área. Se eu descer aqui, eu não volto, né? Não vale, ó. Tô caindo na lava. Tinha que morrer também. Se eu cair aqui, eu não volto? É, se eu cair aqui, eu... Eu acho que eu não volto. Então, vamos explorar... A área que a gente estava. E o que que tem pra cá? Essa... Ventaninha toda. Nada, né? Vem pro lado de cá. Peraí, a gente tá muito longe de casa. Como se eu tivesse casa, né? Ué. Vão por aqui, não dá pra seguir mesmo, né? Vou ter que ir lá pra caverninha. Aparece. Não, aqui foi onde eu... Eu surgi, né? Dá pra descer aqui? Não. É, então vamos lá pra caverna. Ai, meu pé de novo, caramba. Tem coisa aqui pra trás dessa... Cachoeira de lava, não, né? De novo meu pé. Tchau, 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 tchau. Cheio de bicho ali, hein? Aqui também. Ah, ameaçou de boa. Foi isso. Barulho de magia foi isso. Tomar cuidado pra não ficar tomando dano à toa, cara. Tipo isso. Só ver aqui se dá pra descer mais. Dá. E aquele canto lá tem alguma coisa? Caraca, não dá pra enxergar isso aqui. Parece um abismo, cara. Eu vou ter que colocar minha... Cadê minha tocha? Será que é mais leve? Caraca, apareceu um abismo. Eu não precisava da tocha, cara. Ah, não, é porque eu tô com a lanterninha desligada. Eu achei que ela tava ligada. Aqui, ó. Já dá pra ver. Caraca, que animal. Vou tirar a tocha. E aí, ó. de onde devemos parar, a gente só ia explorar um castelinho ali, vamos parando dentro de um vulcão. Opa, tem uma fogueira ali pra descansar. Que isso? Item pra lá. Só vou pegar essas coisas e depois pegar a fogueira. Tem um outro carinha ali em cima, né? Tem alguém aqui embaixo? Não. Vamos lá, eu vou só ativar. Mas não vou descansar por enquanto pra aqueles caras não voltarem. Qual o caminho? Então, aqui em cima não tem nada, né? Pra cá tem coisa? Tem. Mas eu vou por aqui primeiro. Ó o medo. O que foi esse barulho? Opa, pedra de forja. Vocês tá bom aí? Não, 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 não. Perluza não, cara. Só quero passar. É isso aqui que eu queria. Pedra de forja 6. Beleza, não é pra cá. Deve ser lá no início mesmo. Tá vendo? Ué, não sei pra onde é. Tem algum caminho aqui que eu não tô vendo? Não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Tá todo mundo aqui. Pé da lava. Ah, tem um caminho ali pra trás. Meu pé. Bom, já que estamos aqui, vamos limpar, perder tempo aqui. Que droga, né? Perdendo tempo à toa. Esses bichos não dão nem experiência direito. Pronto. 150. Bom, encontramos um caminho. Por quem está indo? Para o sul. Susto, cara. Susto. Susto. Agora, cheio de plantinha ali no chão. E o caminho pra cá. Já vimos que tem um chefe, né? Deixa eu só ver se por acaso tem algum outro ponto pra salvar pra cá ou se é só isso aqui mesmo. Bom, então vamos lá, né? Vamos pro chefe. Se for chefe, né? Se for chefe, né? Ah, vou me vingar agora. Tem que cuidar com essa. Cuidado com esse negócio aí, hein? Ah. Ah. Tá, tem que sair da frente desses bichos. Não vai me sequestrar de novo não, né? Pra outro lugar. Não. Não. Beleza, então dá pra ir correndo. Toma o suco. Entra. Invoca água viva. E corre. Corre. Não O Água Viva tem uma defesa boa, hein Que besteira Eu não tô conseguindo pular Ah, lá se for minha Água Viva A companhia tola Você vai ficar girando, é? Não, não, no último gol Caraca, agora isso não exporta me matar, hein Foi, uma pelo menos Ah, não Concentração Concentração Vai girar, deixa girar Dá um golpezinho Tá esperto Ou tenta, tá esperto, né Vai, rodopia Não, não rodopia não Caramba, esse golpe tirou muito Vai, rodopia Vai, rodopia Vai, rodopia Sai Sai Vai girar Toma Vai Fogo Fogo Sofrido 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 Bastante Então Santo Mas tem me ajudado Agora Dentro Dentro do vulcão Uma cidadezinha É E eu não Explorei lá, né Deve ser depois Aqui dá pra subgenível 10 mil Pô, daria pra subgenível Se eu não tivesse perdido minhas almas aquela hora Eu peguei um caixa de sal É arma Tridente Aqui Caixa de sal do torturador Ó Beleza Tá Onde estamos Indo pro sul Então Vamos deixar aqui Essa parte do vulcão Fiquem aberto Vamos voltar lá pro nosso objetivo Cara, onde é que a gente estava? Era aqui, né Igreja do Cuco Agora, será que se aquele bicho lá embaixo me matar novamente a gente volta? Não, não era aqui Tinha um outro ponto Era aqui, né Eu quero descer, cara Continuar lá aquela nossa Exploração Vamos lá No próximo a gente pula Aqui Cuidado pra não morrer Eu tô com 10 mil almas Não posso ser teleportado Se for Não sei se eu Perco as almas Se eu morrer por esse bicho e Ser teleportado Tem uma coisa ali em cima, não Ah, é Tinha coisa do outro lado Acho que sim Aqui Cara, é muito forte isso aqui Corre Só o pé que tem pra pegar e eu vou morrer, né? Gato de cauda longa Não tem como fugir daqui, né? Ele entra aqui? Não, né? Não, né? Eu não reparei se faltou alguma outra coisa lá pra pegar Não sei se eu quero reparar Fiquei com medo agora Comenta, que beleza Ah, legal, aqui dá pra subir novamente O que eu tá ligando gato? É o que a gente pula aí Então não toma dano quando cai? É, maravilha Talismã Torna os hora imunha danos de queda Vou colocar um pouquinho porque eu quero fazer um teste aqui Se eu cair Tô protegido Ah não, se bem que era do outro lado, cara Aqui dá Aqui dá Aqui dá, hein? Bom, como eu não vou cair mais agora, bota de volta o talismã da Cura Tem que ver Tem nada aqui? Por que tá todo mundo morto? Eu não vou ressuscitar, não, né? Ai. Quem me deu sangue da mina? Ah, tinha um carinha diferente aqui. Não, 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 não. Não, não, não morre, não. Foge um pouco. O louco aqui me seguindo. Caraca, uma criancinha alada. Quem vem primeiro? Sai de perto. Cadê o outro? Cadê a criancinha? A criancinha caiu? Pô, estamos preparando aqui para ter uma luta épica contra ela? Ih, tem item lá embaixo, hein? Mas é muito lá embaixo. Não é por aqui. Ou será que ela voltou? Cinzas, soldados, avionetes. Interessante, interessante. Não tava um fantasma aqui, não, 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 zumbi. Vamos lá, vamos subir, então. Dá pra teleportar, né? Por que que eu tô perdendo tempo aqui? Opa, tem um cara ali dentro andando. Só dá uma olhada aqui nessas lindas. É isso aqui, né? É isso aqui, né? 67 gramas. Cara, eu tenho que umpar um pouquinho de mente, né? Pra poder... Pegar essas coisas. Mas, pessoal, eu vou ficando por aqui. A gente continua a exploração desse castelo aqui no próximo vídeo. Então, não deixe de acompanhar os mistérios e segredos aí que vão ferrar a nossa vida. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou.